e meus amores tudo bem com vocês comigo está tudo jóia estava morrendo de saudade de postar vídeo para vocês vocês faz muita falta vocês fazem falta espero que eu também faço para vocês em hoje o vídeo vai ser diferente vai ser sobre receita vai ser sobre sobremesa simples é simples a sobremesa e é muito gostoso é mousse de maracujá espero que vocês gostem não esquece de deixar seu like se inscrever no canal ative o sininho e bora para o vídeo os ingredientes uma caixinha de leite condensado da piracanjuba mas pode ser de outra marca três creme de leite da italac mas pode ser de outra marca também aí vai usar um pacotinho de suco tangue e maracujá tem que ser tangue porque o tangue é um suco muito bom que parece fruta mesmo uma gelatina sem sabor para deixar ele bem consistente para não ficar aqueles mousse mole também uma xícara de água que é para colocar o suco tangue para não ficar o mousse muito enjoado e também vou usar dois maracujá para colocar a sementinha em cima do mousse depois vou colocar o copo com com água que tem o suco e aí eu vou colocar gelatina sem sabor e aí eu vou bater um pouco agora eu vou colocar o creme de leite o creme de leite condensado vou colocar uma colher de semente maracujá natural para ficar um gosto diferente fica aquelas bolinhas de uma colher de leite para ficar maravilhando preto no maracujá para ficar bem bonitinho o creme de leite bateu viu esse negocinho preto eu quero dar semente para dar um charme tem que ficar nessa consistência consistência boa tem que ficar nem muito mole nem muito grosso também e agora vou pôr nesses copinhos porque eu vou começar a vender mousse de maracujá porque eu tô sem trabalho então achei um método de ganhar dinheiro né eu vou ficar nesse copinho mas vocês podem pôr em outro recipiente grande vai ter cada um terminei deu nove copinhos não rendeu muito viu para poder render mais aí você colocar mais creme de leite mais creme de leite condensado as sementes deram certinho eu usei um maracujá só nem precisa usar os dois ó amanhã vai ser a primeira vez que eu vou tentar vender aí vamos ver né se der certo eu vou fazer mais espero que vocês gostem desse vídeo não esqueça de deixar seu like quem não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho e até o próximo vídeo